Em tempos de ativismo de sofá, pode até parecer que as pessoas em nossos círculos de amizade estão mais conscientes. E mesmo cada um de nós, em nossas conversas do dia a dia ou nas redes sociais, compartilhamos mensagens sobre a importância da igualdade social e garantia de direitos. Facilmente ouvimos ou falamos sobre inclusão social, por exemplo. Mas o que você e eu fazemos na prática para tornar o ambiente em que vivemos mais inclusivo? Com o objetivo de estimular mais do que um pensamento, mas o comportamento consciente, a Secretaria de Mobilidade Urbana veio organizando várias ações pela cidade. E a de hoje desafiou motoristas e cobradores, funcionários da JTU, a Jacareí Transporte Urbano, a vivenciarem uma viagem de ônibus como pessoas que possuem algum tipo de dificuldade para se locomover, como cadeirantes e idosos. Achei difícil aqui na cadeira de roda, nunca tinha passado pela experiência, foi a primeira vez. Aí hoje senti mesmo, senti na pele como é que é passar por uma pessoa que tem que usar a cadeira todo dia. A hora de descer, a altura que fica para a gente descer, a gente se sente meio sem chão. A ação faz parte da virada da mobilidade, uma série de atividades organizadas que aconteceram durante o final do mês de setembro, com o objetivo de sensibilizar não apenas profissionais da área, mas a sociedade como um todo, humanizando o atendimento aos passageiros e pedestres. Sim, todos somos pedestres, então a intenção, o intuito é ter esse cuidado, esse olhar com essas pessoas que fazem a cidade, o ir e vir do transporte coletivo. Então a sensibilização é para eles terem esse cuidado, essa humanização com as pessoas que utilizam o transporte coletivo. Organizações sociais da cidade, como a Nova Aspade, a Associação de Pais e Amigos do Down, a JAN, Jacareí Ampara Menores e a CEPAC, Associação Criança Especial de Pais Companheiros, participaram da vivência e o Marco Antônio, que faz parte da CEPAC, ressaltou que em meio a todas as dificuldades, o mais importante é o respeito. O respeito, sim, tem que vir de ambas as partes, tanto da parte dos motoristas, dos ocupadores e também dos municípios. Alguns cidadãos enfrentam desafios no simples ato de sair de casa e usar o transporte público. Então, que nós não sejamos outras dificuldades nas vidas uns dos outros. Basta apenas um pouco mais de gentileza, de se colocar no lugar do outro. Seja um deficiente físico, um idoso ou uma mulher que carrega o bebê em seu colo, que todos se sintam protegidos no simples ato de ir e vir. Um direito. E que a população, como um todo, se una, como multiplicadores de generosidade, mas também de participação política e mobilização, para que os desafios diminuam na vida real e não fiquem apenas em reclamações de postagens em redes sociais. É certo que a gente já tem alguns cuidados essenciais que a gente tem que ter com os idosos, idosos, pessoas com mobilidade reduzida. Então, hoje, a partir dessa vivência, a gente vai ter os cuidados maiores ainda, que agora a gente já sabe o que eles vivem na pele. A gente sentiu o dia a dia deles hoje. Sim, vão passar para todo mundo, ensinar como é que é também. Como eu ia sentir, eu sei como é que é bem mais difícil. Tem que avisar o pessoal, né? Tem que ter um pouco de paciência, às vezes, que demora mesmo para subir. Tem pessoa que tem mais dificuldade, precisa de outra pessoa para ajudar. E é bastante complicado mesmo, tem que ter paciência.